Você já ouviu falar ou imprimiu em algum material de engenharia? Eu vou te mostrar aqui como eu fiz algumas modificações na minha impressora para que eu conseguisse imprimir nesses materiais tão nobres e que trazem tanto valor para as nossas peças. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz impressões utilizando materiais de engenharia, quais as modificações que eu precisei fazer na minha impressora aqui na Safari Plus e que você pode fazer na sua impressora também para você conseguir imprimir nesses materiais tão incríveis que tenham propriedades mecânicas, propriedades químicas, resistência térmica, várias coisas que a gente pode aproveitar aí com simples modificações. Eu vou deixar um aviso aqui de cara, gente. Esse não é um processo simples, você precisa saber o que você está fazendo. Então se você for fazer, faça com bastante conhecimento, pesquise bastante e principalmente com cautela, porque está envolvendo altas temperaturas, está envolvendo eletricidade. Enfim, são coisas perigosas, então faça com bastante calma e conhecimento. Eu já quero agradecer a Slim 3D de cara por ter mandado para a gente a Safari Plus. É a impressora que eu tenho utilizado muito aqui no estúdio, tenho gostado muito dela. E vou deixar o link aqui embaixo do review dessa impressora, que é uma impressora sensacional e também da loja da Slim 3D. Vocês vão lá, se você quiser comprar um filamento, alguma coisa lá, tem um cupom de desconto aqui no canal também. Confere lá o site deles que eles têm muita coisa de impressão 3D. Tem peça, tem filamento, tem impressora. Enfim, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos lá. Mas afinal, o que são os materiais de engenharia? São materiais, como outros qualquer, porém que apresentam características muito fora da curva. Então, resistência mecânica, resistência química, resistência à flamabilidade, resistência à luz do sol. Enfim, são materiais especiais que normalmente custam mais caro que os materiais convencionais, que são utilizados para aplicações mais funcionais. Então, você tem materiais como o Uten, que é muito utilizado na área médica. Tem materiais como o Nylon, com fibra de carbono, que é muito utilizado pela resistência mecânica. Eu vou deixar aqui um gráfico dos polímeros, dos materiais mais comuns, que vocês vão conseguir ver onde esses materiais se encaixam. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo um post que eu fiz no Instagram com um guia de materiais para impressão 3D. Então, você está com dúvida em qual material utilizar para certa aplicação, vai lá, que provavelmente você vai achar ali o material que vai te atender muito bem. Também, para cumprimentar isso, eu vou deixar mais alguns materiais para que se você queira entrar nesse mundo de materiais de engenharia, você também consiga pesquisar ali. Eu aconselho demais aqui o canal da Vision Miner. É um canal em inglês, mas que fala muito sobre materiais funcionais, materiais de engenharia, que também pode ser uma grande fonte de informação para vocês. Sem mais delongas, eu vou pedir que você deixe seu like, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida e vamos lá ver como você pode imprimir e como eu imprimir materiais de engenharia. A primeira coisa que você vai precisar é uma hotend ao metal. O que é isso? Como o nome diz em inglês, você precisa de uma hotend que seja toda de metal. Toda hotend é composta de um heatbreak, que é onde você dissipa o calor. O heat sink, que é por onde o seu filamento, o seu tubo PTFE passa. E o bico da sua impressora, também o bloco ali, o heat block. Todas essas partes já são de metal. Geralmente, você tem ali, nas impressoras mais de entrada, a grande maioria das impressoras, elas não são ao metal, porque isso dificulta a impressão. Elas geralmente têm um PTFE lá dentro, ou você vai com o seu PTFE lá, encostar no bico. Para você imprimir materiais de engenharia, você precisa que essa garganta, esse heat sink, que é a parte que fica dentro do radiadorzinho ali, da parte que dissipa o calor do seu filamento, você precisa que ele seja de metal. Isso porque, como o seu bico vai chegar a temperaturas que geralmente passam o ponto de extrusão do PTFE, você vai precisar disso para que ele não derreta enquanto você estiver imprimindo material a 280, 300, 500 graus que seja, você precisa que toda essa parte seja de metal. Então, a primeira coisa, você tem que garantir que a sua hotend, a sua cabeça de impressão, seja toda de metal. Aqui, eu fiz a substituição do meu heat sink, da garganta do bloco, por uma garganta ao metal. Então, ao invés do meu PTFE ir até lá embaixo e encostar no bico, ele só vai até ali e deixa que eu imprima nesses materiais. sem esquentar a cabeça com a questão de temperatura. Vale um aviso aqui. Se você tentar imprimir com PLA nessa garganta ao metal, você provavelmente vai ter problemas, porque o PLA não é fluido o suficiente. Então, não é conciliável que você imprima PLA nesse tipo de garganta, mas se você for imprimir, bota aquela espuminha com óleo vegetal na entrada do filamento, que isso vai facilitar. Eu não gosto de imprimir, não aconselho. Então, se você for utilizar uma garganta ao metal, evite PLA, que provavelmente vai entupir ali e é muito chato de tirar. Outra coisa que você vai precisar é um bico de aço endurecido ou aço inox. O mais aconselhado é aço endurecido. Isso porque os filamentos de engenharia são filamentos muito abrasivos. Eles acabam desgastando o bico ali muito rápido. Então, você vai acabar tendo problemas de entupimento, problemas de substrução. Enfim, você vai acabar tendo diversos problemas. Então, compre um bico de aço endurecido que é muito mais aconselhado para esse tipo de impressão. Nem todos os materiais de engenharia são abrasivos assim, mas se você vai fazer isso, é melhor já deixar garantido. Outra coisa que você vai precisar, outras duas coisas que você vai precisar, é um cartucho de alta temperatura, um cartucho de 50 watts, diferente daquele 40 watts vermelhinho que vem na maioria das impressoras, e também um termistor de alta temperatura, um que consiga ler essas temperaturas acima de 250 graus. Porque a grande maioria dos filamentos de engenharia passa disso. Tem filamentos que chegam a 400 graus. Você não vai conseguir imprimir esses filamentos na sua impressora caseira, isso é mais para uma impressora industrial, mas os que estão ali por volta de 300, 320 graus é possível. Mas você vai precisar de um cartucho de alta temperatura e um termistor de alta temperatura. Você consegue achar conjuntos que vêm com a hotend, o termistor e o cartucho já certinhos, um conjuntinho no AliExpress e no Banggood. Eu aconselho talvez, se você está começando, fazer dessa forma, porque você vai saber que são todos compatíveis. Porque os termistores, eles têm vários modelos, tem uns que são tipo um cartuchinho que você bota, enfim, pode ser que não seja compatível com a sua hotend. Então, dá uma olhada com calma nisso. E eu vou deixar aqui embaixo também um post que eu fiz sobre o que você precisa comprar para estudar materiais de engenharia. E aí eu listei algumas coisas, todas essas que eu estou falando aqui, mas você vai ver lá a imagem, tudo talvez fique mais fácil para você seguir isso, tá bom, gente? Outra coisa que você vai precisar é desbloquear o seu firmware. Isso porque a maioria das impressoras vem bloqueada ali, a temperatura da hotend, entre 240 e 250 graus. E como a gente já viu aqui, você vai precisar chegar a temperaturas maiores que isso. Você vai precisar também fazer uma calibração de PID. PID é o algoritmo ali, o código que regula a temperatura do seu bico. Então, ele faz ele ficar na mesma temperatura que você mandou. Como você vai ter trocado o seu bico, vai ter trocado talvez a sua hotend, faça uma calibração de PID. Se você não sabe o que é isso, procura no YouTube que você vai conseguir achar sem problema nenhum. Por fim, nós temos um item que pode ser opcional em alguns filamentos de engenharia, mas na grande maioria não é, que é a câmera fechada. A grande maioria desses filamentos de engenharia, eles têm uma contração maior, então eles acabam diminuindo quando vão diminuir a temperatura deles. Então, se você for imprimir, por exemplo, num line, um fibra de carbono, num pack, num asa, eles acabam dando essa contração. E a câmera fechada ajuda a manter aquela temperatura ali e diminuir gradualmente a temperatura do filamento, né, da peça depois de impressa, pra que ele não contraia rapidamente, dê problemas como ar, pé de elefante, por aí vai. Então, é altamente recomendável que você feche a sua impressora. Vou dar um aviso aqui também, é que se você for fechar a sua impressora cartesiana, deixa a parte eletrônica pra fora, porque isso pode causar problemas, diminuir a vida útil das suas peças e até mesmo queimar os componentes, caso você não tenha uma ventilação adequada. Eu gosto muito dessa Fire Plus porque ela tem todos esses itens que a gente falou aqui agora. Então, depois dessas modificações que eu fiz aqui, pra mim foi apenas tocar a garganta, né, e o bico, nós vamos imprimir agora com um PETG, com fibra de carbono que a Slim 3 mandou pra gente. Um filamento muito bonito, que tem uma superioridade mecânica em relação ao PETG, que ele é mais rígido pela carga de carbono e acaba também tendo uma maior resistência mecânica. Então, vamos ver como é que ficou a impressão com esse filamento. Nós gostamos bastante do resultado final das peças. Eu acredito que não é uma coisa pra todo mundo, porque realmente é um processo muito mais difícil, dependendo do material que você vai utilizar, é um material de diaria, um nylon, um asa, um peck, você vai ter dificuldades, né? Então, se imprimir com policarbonato é muito difícil. Você vai precisar estudar bastante, controlar bem a temperatura da sua impressora, às vezes até fazer uma câmara aquecida na sua impressora, né? Botar ali um sistema de aquecimento em toda a câmara dela pra que você consiga controlar essa temperatura, tá? Então, não é pra todo mundo. Mas, se você tem aplicação, eu aconselho você testar e ver se dá um resultado bacana pra vocês aí também. Nós gostamos muito e já queremos agradecer aqui novamente a Slim 3D por ter mandado pra gente a impressora, por ter apoiado esse vídeo, por ter apoiado o nosso canal, mandado também o filamento. O link dele está aqui embaixo. Vai lá, conheça a loja deles, que é sensacional. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a todos que estão aí comigo do outro lado, assistindo o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você deixe seu like, se inscreva. E, se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo a todos. Muito obrigado a todos e até a próxima.